Boa tarde, bem-vindo ao Palmeiras, Guilherme Juliari da Web Rádio Verdão. Jai, queria saber de você, quando você jogou contra o Palmeiras, se você viu algum ponto que te interessou dentro do jogo mesmo, coletivamente, tecnicamente, algum jogador que se destaque individualmente. Também queria saber de você como é que você jogou contra a atmosfera do Allianz e o que você espera a favor da atmosfera agora como novo jogador do Verdão. Boa sorte. Muito obrigado. Sim, como eu disse, foi muito lindo jogar aqui. Sabíamos que veníamos jogar contra um clube muito grande, que vai ser muito complicado, por o que significa a gente, que sempre cheia os estadios, os partidos de local se fazem muito forte, seja por o gramado ou por a gente, que também é um empuje muito importante. Sabíamos o complicado que é. Então, acho que vai ser um desafio muito lindo jogar no Allianz.